Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje para mais um vídeo da série Tio John Fight. E o game de hoje é o Real Bout Special, clássico que foi lançado para diversos consoles. Tivemos uma ótima versão também para o Playstation chamada Real Bout Special Dominated Mind. Mas hoje vamos jogar a versão do Sega Saturn, direto aqui do console real como já é de costume aqui no canal. Essa versão do Saturno é uma versão muito precisa, uma cópia muito precisa da versão do Arcade, também lançada no Neo Geo, no Neo Geo CD. E, cara, você pode esperar, não vai esperar menos do que isso, é uma cópia praticamente perfeita do Arcade. Inclusive com direito ao clipe da Blue Mary quando a gente encerra o game. E vamos ver se a gente consegue deixar ele rolando para a galera conhecer esse clipe aí, que é bem legal também. Tá ok? Vamos lá conhecer esse game? Você quer conhecer? Já jogou ele? Quer relembrar? Então vamos ver aqui com o Tio. Vamos lá. E aí já estamos na tela de escolha dos personagens. Temos todo mundo aqui, inclusive o Gizzy Howard, fazendo participação aqui também, né? Sem precisar de nenhum tipo de macete. Vamos jogar com... a Mai. Hoje vamos jogar com a Mai Xerani, que é uma das minhas personagens favoritas nesse game. Sabia disso? Achava que eu só jogava com o Terry, com o Kim? Não, eu jogo com a Mai também. Vamos lá. Hahahaha. Bem legal essa versão, cara. Aquela é uma cópia perfeita do Arcade. Ela faz uso do cartucho de 1 Mega de RAM da SNK também. E sem esse cartucho de 1 Mega de RAM, esse jogo nem entra, nem roda, nem começa. Então é bom você ficar atento, caso você queira curtir esse jogo no Saturno, né? Se não puder, jogue a versão do Arcade mesmo, né? Tem vários emuladores aí bons de Neo Geo, para computador, para consoles também, né? Então você joga onde você conseguir jogar. Que importante, como eu sempre digo, é jogar, né? Vai provocar sua mãe, desgraçado. Aqui é o contrário da versão do Playstation, temos dois planos de luta, né? O que aumenta muito a quantidade de quadros de animação, além das táticas e técnicas que podem ser usadas, né? Temos aqui também o efeito do Zoom, que é bem sensacional, né? Ah, pera aí. E também o mais legal, né? Que também é a destruição do cenário aqui, né? Que ficou de fora na versão do Playstation, né? Ah, desgraçado, querendo fugir, mano. Só desgraçado. Fraco Bash. Ah, vou tentar matar de especial. Ah, desgraçado. Ele não quer brincar não, maluco. Aqui é o contrário da versão do Playstation, ficou de fora esse detalhe, né? Por falta de memória RAM, né? Essa que é a verdade, né? O Playstation é um ótimo console, mas infelizmente ele não tinha capacidade de memória para botar os jogos de luta, assim, pelo menos na sua essência. Então ele tinha que ser tudo adaptado. Mesmo que fossem pequenas adaptações, mas algumas vezes eram bem sensíveis, né? Que mudavam a jogabilidade. Caraca, eu pensei que ele tinha bolado, meu irmão. A coisa mais difícil de fazer é fazer o Fraco Bash bolar ali, mano. Ah, eu queria mostrar para vocês que dá para quebrar. Ele quebrou agora o cenário. Mas quando a gente quebra durante a luta, antes de acabar a luta, o personagem embola, ele fica tonto ali, né? E dá para ir arrepentar o cara também, né? Muito legal. Infelizmente, detalhes como esse ficaram de fora da versão do Playstation. Mas ele conseguiu fazer uma versão muito boa desse game. Inclusive trazendo alguns detalhes, né? No cenário, como aí nessa fase aí tem um pessoal jogando vôlei, um jipe, um bug, né? Passando de um lado para o outro também, né? Ficou bem interessante alguns detalhes. Além de trazer dois personagens exclusivos, né? A versão do Play é muito boa também. Eu gosto muito dela. Uh, tomei o especial dela, mano. O legal é derrubar aquele burro dali, mano. Quebra o barco dele todinho. Vem cá, Blumere, safada. Ah, maldita seja, cara. Aí, de novo! Caraca, Blumere com sangue no zóio, cara. Duas vezes ela deu o especial. Estou aqui brincando com ela. Vou acabar perdendo. Vamos lá, vamos tentar não dar mole agora, né? Lembra que a Blumere não está com vontade de brincadeira, não. Ah! Caraca, ela tirou o especial, mano. Uma banda! Ah, que isso, mano! Que isso! Nunca vi Blumere roubando tanto assim na segunda luta! Jesus! Que isso! Caraca! Maluca, nunca vi Blumere roubar tanto assim, cara! Jesus amado, mano! Mata essa demônia! Mata essa demônia! Caraca! Caraca, nunca vi essa mulher roubar tanto, velho! Que isso, parceiro? Está roubando muito! Melhor não dar mole! Sei que aconteceu, maluco! É só a segunda luta, Blumere! Ah, maluco! Para, para, para! Para de roubar! Maluca, ela não está dando chance de eu bater! Ah, ia pegar! Nunca ia pegar! Do jeito que a bicha está roubando! Ah, maluco! Que isso! Caraca, maluco! Na segunda luta eu vou dar continue! Impressionante! Caraca, Blumere veio roubando muito, cara! Nunca vi essa mulher roubar desse jeito, cara! Na segunda luta! Nunca vi! Na minha vida, cara! Joga esse ano! Esse jogo há 20 anos! Nunca vi isso que ela fez hoje! Nunca vi! 20 anos jogando esse jogo! Olha! E já está indo bem, né? Já estamos começando bem, né? E continue! Bola maldita! Ha ha ha! Bolou! Morre! Especial duplicado ali! Miserável, cara! É como eu sempre digo, né? Vocês já estão careca de saber, né? Nos testes que a gente faz, faz dar tudo certo, cara! Eu viro sem a continue aqui! Joga de bobeira, cara! Mas ligou a câmera! Olha ali! A máquina dando counter direto, cara! Direto! Acho que a Blumere faz isso direto, cara! No normal! Não faz, cara! Não faz isso no normal! É porque está gravando, cara! A máquina quer aparecer, né? Hahaha! Vai ficar rindo? Toma! Vai morrer! Pô, não quebrou o barco também, cara! Queria quebrar o barco! Desgraçado! Miserável! Merecia, cara! Bom, se a Blumere veio roubando, o que a gente pode esperar do Sean Ray, né? Sean Ray era o chefão do Fatal Fury 3, né? Esse cara é chato, cara! Ele e a irmãzinha dele, né? De Shonchu! São muito chatos! São personagens muito chatos! Quem sabe jogar com eles... É mestre, cara! É quase mestre mesmo! É quase invencível! Quem sabe, aí quem joga Hellbalt Quest sabe disso! Eles são... No versus eles são apelação pura! Olha só! Já começou! Ele tirou uma especial, cara! Ele tirou uma especial, cara! Ele tirou uma especial, cara! Vai ficar esperando! Não tem jeito, né? Pô, mas aquela Blumere ali eu não vou me contentar nunca, cara! A bicha roubou muito, cara! Acho que não teria ninguém no mundo que teria passado dela daquele jeito ali, cara! Do jeito que ela estava roubando! Porque a Blumere é meio enjoada! Ela tem uns counters, né? Uns contra-ataque! Que é nojento! Pera isso! Caraca! Não pegou! Ah! Eu queria fazer o combo dela! Isso! Ah! Ah! Não pegou! É legal também quando quebra ali o bambu, né? O bambuzal, aí sai o panda dali e dá um monte de pancada no inimigo ali! Aí deixa ele bolado! E agora o Billy Kenner! O Billy Kenner é um dos chefes do game! Só que ele vem na metade do jogo, né? Exatamente na metade das lutas! Ele aparece! Já começou! Mandando cartão de visita dele! É um personagem muito chato! Bem difícil! Nunca foi fácil, né? Nenhuma versão que ele apareceu, ele é um personagem fácil de se ganhar! Mas aqui acho que ele está se superando! Queria que eu tento encaixar, mas ele defende a maioria! Vem pra cá! Pega! Pega! Uhuhuhu! Ele tentou me matar com o especial dele! Pega! Pega! Vamos lá! Centiaire da Akimai também é muito útil! Sabendo fazer e fazendo no momento certo contra ele! É bem efetivo! Esse lance de mudar de plano tem hit que acho que não tem funcionalidade! Mas tem e muito em Hellbalt! Inclusive o especial do Billy Candy você só consegue escapar mudando de plano! Quando ele faz aquele especial dele você tem que mudar de plano e dar uma pancada nele! Vamos fazer isso ali também! Tá vendo que ele cai ali? O ideal é fazer isso aqui! Quando ele dá aquele negócio! Caraca! Bicho chato! Tem que ter cuidado! Ele está com as duas barras ali! Preparado para dar um especial reforçado! Não é um pulinho ainda? Ó! Hahaha! Isso aqui já não dá para fazer! Na Hellbalt do Playstation 1 né! Infelizmente ele não tem o recurso de mudar de plano! Ohhhh! Então você fica preso ali! E se o cara for bom! Ele prende você no canto fazendo aquele lance ali! Rodando bastão e especial! Rodando bastão e especial! É difícil! E agora vamos enfrentar o Ender! Haha! Eu queria saber o que ela fala ali para ele! Porque ela fala um negócio e termina com o nome dele! Nananana! Andy! Eu queria saber! Se você souber o que ela fala ali! Diz aí para a gente nos comentários! Eu gostaria muito de saber o que ela fala ali para ele! Mas quantas vezes é uma coisa para ele! Porque ela só fala isso para ele! Quando encontra ele né! Que é legal também! Se derrubar essa parede também! Toma! Morreu não? Maldito, cara! Morreu! Tava sem nada de energia já! O Ender também é um personagem enjoado mesmo nesse jogo! Quem sabe jogar com ele! Não tanto quanto a Shonshu e o Shonshu! Esses são os mais apelões mesmo! A Blue Mary também para quem sabe jogar também! É monstruosa! Uh! No especial! Beave! Nem eu esperava isso! Dá para chamar aqui! Hahaha! Não fala Ender no final! É a provocação dela! Mas sem falar Ender no final! Ah! Escapou! Desgraçado! Caraca! Ele está tentando enganar! Ah! Ele tirou na hora que eu fiz! Cadeira! Fica dando esses golpes! Enganando! Complicado! Pô! Errei tudo! Tudo que eu tentei eu errei! Fiz tudo errado! Especial! Magia! Combo! Errei tudo! Tem hora que não é dando certo! E agora tem que dar certo! Agora é o último round! Olha só! A máquina está roubando muito! Eu não sei o que está havendo! Nunca vi uma máquina roubar tanto assim! Errei! De novo! Estou no prejuízo aqui! Limão! Pegou! Matou! Matou nada! Pô Andy! Para! Ele vai querer matar! Ele queria me matar! Ele queria me matar! Ele queria me matar! Você viu isso? Agora é hora de enfrentar o meu ex-patrão! Quem viu o vídeo anterior do Hellbound Special Dominated Mind lembra que eu comentei esse lance! Que eu tive um patrão quando eu trabalhei na adolescência como antemista! que era a cara desse malandro aí! O Shang! Inclusive eu e meu amigo Cassio a gente botou o apelido dele de Shang! Ele não entendia nada! E o apelido pegou tanto que até as outras pessoas que foram trabalhar com ele também começaram a chamar ele de Shang! e falava que era igualzinho o Shang! E depois a gente aprendeu... Pô! Por que ele gosta de Shang? A gente falou do jogo ali do Fatal Fury! A gente mostrou o Fatal Fury para eles! Tinha um arcade perto da loja onde a gente trabalhava! A gente mostrou a galera que ficou rindo pra caramba! Caraca! Matou bonito! Não! Matou maluco! Queima! Barrigudo do inferno! Caraca! Olha a barriga do malandro! Pô! Não quebrei a parede ali! Eu gosto que não quebra a parede! Pô! Tem hora que as paredes parecem que estão mais resistentes! E o jogo também parece que está roubando mais do que o normal! Isso eu já estou percebendo desde o começo! O jogo está no normal! Não está no rádio não! Até para fazer as capturas... Eu não costumo jogar acima do normal não! Até para evitar de dar as coisas erradas! Ficar dando 500 continues também! Não vai ser legal! Fazer um vídeo de uma hora e meia aqui dando 300 continues! A ideia é apresentar o jogo para a galera! Não ficar querendo mostrar que eu sou Mega Hyper Ultra! Pica das Galáxias! Que eu não sou! Morra! De especial! Olha o maluco ali da loja de frango! Ficou todo bolado ali! Quebrou a minha loja! Desgraçado! A servissão do Shen! E agora a hora do Kim! Um dos meus personagens favoritos! Na série Fatal Fury, King of Fighters! É um personagem que costumo jogar bastante! Ui! Já começou bem! Já começamos bem! Começamos tomando... Tomando especialzana cara! Ui! Caraca! Já vi que vai ser osso! Caraco de counter maluco! Queima maldito! Ah! Busquei o especial! Eu vou ficando nervoso cara! Começa a errar tudo! Ganhei no kombin cara! No kombin! Vamos lá! Caraca! Ele sempre está descendo aqui cara! Isso não é normal ele fazer isso não! Ah! Ah! Errei tudo cara! É bom quando pega esse combo né! Vem cá! Pula vem! Hohohohoho! Sabia que ia fazer isso! Vem! Vai descer! Hahaha! Já estou prevenido! Podia ter pegado né! Para ajudar a gente! Hohohohohoho! Ah! Muito bom cara! Esse golpe foi um dos que mudaram o comando né! No Hellbound normal é o dos Babax A e B! Aqui é baixo e cima né! Caraca abaixo! Cima e soco forte! E aí! Ó quem é! Nós estamos chegando perto do final do game né! Ó o Lourenço! Com todo o seu trejeito ali! O Lourenço é o toureiro né! Famoso também né! Ele entrou em Fatal Fury 2! E é um personagem que a galera gosta! Porque ele tem também aquele... Um golpe parecido com o Psycho Crusher do Bison né! Eu pelo menos acho ele muito legal! Bem estiloso também! Meio boiola! Mas é um estiloso aí! Hahaha! O negócio aqui é bráquio ali ó! A parede ali da cabeça do touro! A máquina usa com uma facilidade absurda esse lance de... Mudança de plano cara! A gente nunca vai conseguir trocar de plano como a máquina faz cara! Ah! Não pegou nada cara! Não pegou tudo! Especial! Uh! Matou não? Matou agora! Tem que ter cuidado! A Lourenço atrás do Sueiro! Ai! Para! Para Lourenço! Vai quebrar aqui também! Sai um monte de touro se quebrar ali cara! Uma barata! Como sempre a máquina não deixa nada tão fácil assim! Desgraçado! Pega! Matou! Hahaha! Adoro fazer esse especial! Mata na hora! Hahaha! Quer dizer, não mata na hora! Tira bastante sangue! Mas não mata na hora! E agora ó! Chegou a hora dele! O chefão final! Wolfgang Krauser! Que também já tinha aparecido em Fatal Fury 2 né! Fatal Fury 2 na verdade! Eu acho legal essa música dele! Aparecendo a mulher ali passando! Essas introduções são bem legais né! Desde que elas começaram a aparecer em Fatal Fury 2 né! Se não me engano né! No Fatal Fury Special elas tiveram grande destaque né! Algumas delas como a do... Tung Fu Hui né! E ai no Fatal Fury Hellbound Special também voltou algumas delas né! Algumas dessas introduções do personagem ali do cenário né! O Krauser ai ta mais forte do que nunca né! Nossa! Pegou mano! Ele aceitou não sei como! Pegou mano! Ele aceitou não sei como! Pegou! O Krauser é um personagem... Nojento cara! Tem que ter cuidado com ele! Ele pode virar a luta num segundo né! Foi! Bolou! Oh oh oh! De combão! Combão mano! Ah! Caraca! Falta perder agora a luta né! Ah! Perder nada! Sai pra lá! Hahahaha! E ai galera! Final do game né! Com o final do game eu vou me despedindo de vocês! Espero sinceramente que vocês tenham gostado! Se você gostou! Deixe seu like! Se não está inscrito e gostou do conteúdo! Se inscreva no canal também! Tá ok galera! Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui! Grande abraço! E até o próximo vídeo! Vou deixar rolando ai o clipe da Blue Mary pra vocês verem também! Tá ok? Vocês veem! Espera passar esse finalzinho ai! Que eu vou deixar rolar o clipe da Blue Mary! Vamos ver então com a gente? Se não quiser! Só poupa o vídeo daqui! Mas eu vou deixar rolar o clipe da Blue Mary que é bem interessante também! Valeu galera! Tchau tchau! 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 Tchau tchau!